Um acidente entre dois paraquedistas em pleno salto hoje em Boituva, terminou com um ferido e um morto. Rodrigo Boncosta continua internado. Ele e o amigo Eudes Mar de Almeida Araújo eram considerados veteranos no esporte. Cada um já tinha assaltado mais de 500 vezes. Veja na reportagem. Os dois paraquedistas foram trazidos para o Hospital São Luís, no centro de Boituva. Rodrigo Boncosta, de 41 anos, foi internado em estado grave. O amigo dele, Eudes Mar de Almeida Araújo, de 56 anos, não resistiu aos ferimentos. Segundo as informações, o Rodrigo e o Eudes Mar se chocaram logo após terem aberto os paraquedas. O Rodrigo ainda conseguiu fazer manobras de emergência e a mais ou menos 300 metros do chão, ele pousou, mas desacordado, dentro do centro de paraquedismo. Já o Eudes Mar, que as testemunhas disseram que foi ele quem teria se chocado com o Rodrigo no ar, ele desacordado caiu aqui, nessa estrada, próxima à rodovia Castelo Branco. Essas imagens foram feitas por uma pessoa que passava pelo local. Um guarda municipal parou para socorrer Eudes Mar. De acordo com o presidente do centro de paraquedismo de Boituva, Rodrigo conseguiu abrir o paraquedas reserva. Eudes Mar não teria conseguido acionar o equipamento. Eles eram considerados paraquedistas experientes. Cada um tinha mais de 500 saltos no currículo. A família de Rodrigo é do Rio de Janeiro e está tentando transferir o agente penitenciário para Sorocaba. Eudes Mar era funcionário público federal e morava na Bahia. O paraquedas dele já está na delegacia e vai passar por perícia. Se tinha algum problema no equipamento, no paraquedas, no velame, que foi objeto do salto. Ele foi apreendido e será periciado, passado por uma avaliação técnica, verificando se tinha algum tipo de defeito ou falha. A polícia deve começar a ouvir as testemunhas nos próximos dias. Por enquanto nós temos como um acidente mesmo, e vamos ouvir todas as pessoas envolvidas, embora o número de testemunhas seja pequeno, até porque uma pessoa veio a falecer e outra está em estado grave, mas ainda vamos colher eventuais novas testemunhas para esclarecer o fato. Há cerca de um mês, outro paraquedista morreu durante um salto no centro de paraquedismo de Boituva. Ronaldo Alberto de Souza, de 47 anos, pulou com um grupo de 40 pessoas, tentando quebrar um recorde de formação em queda livre. Mas com o vento forte, ele errou a altura da curva e caiu a cerca de 30 metros do chão. O amigo dele, Fernando Pinheiros, também foi arrastado pelo vento, mas ficou pendurado em uma árvore. Ele teve apenas ferimentos leves. Os dois também eram considerados paraquedistas experientes.